Vendo a ponta a raça, o que é? A ponta a raça, o que é? A ponta a raça, o que é? A ponta, como é o sábio? Hillary Valera Sánchez! Aplausos! 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 Obrigado! Edia Rodrigues! Aplausos 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 Marão! Marão! Lander! Rodrigues! Grande! Grande! Fui lá! Galê! Grande palma! Assegaremos o fofo da casa Obrigado, Carol! Obrigado, Carol! A ver, os convidados, como mais... Continuando com a nossa jornada... A minha Cristina Monteluisa! De quarto grado! Essa calma! Um aplauso, um aplauso! Representam a quinto grado... A minha... Mari Yudita Ramírez! Essa pala para Mari Yudita! Aplausos! 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 A minha Reina Valera! A sexto grado! A minha Reina Valera! A sexto grado! A quinto grado! A quinto grado! A quinto grado! A quinto grado! A minha Antoana Pacaya! A quinto grado! A quinto grado! A quinto grado! A minha Reina Valera! A quinto grado! A quinto grado! A quinto grado! A minha Reina Valera! A sexto grado! A réina Valera! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.